Dicas da Band para o combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. 4 doenças são transmitidas pela picada do Aedes aegypti. Febre amarela, dengue, zika e chikungunya. Dessas, somente a febre amarela possui vacina com distribuição para toda a população. Sendo assim, proteja-se! Não deixe água parada e utilize repelente diariamente. Oferecimento? Repelente Triblock. Tripla proteção para sua família.